Música No dia 24 de julho de 1963 124 casais representantes de todas as nações do mundo receberam a benção matrimonial em uma cerimônia celebrada no auditório do Centro Municipal de Seul A benção dos casais representou o começo do fundamento da providência mundial além de simbolizar os 120 discípulos dos tempos de Jesus Música Foi a última benção em massa no qual só participaram coreanos e a primeira que se fez pública Nessa cerimônia utilizou a água sagrada pela primeira vez Os noivos agitando bandeiras coreanas e da associação formaram parte de uma processão de 150 veículos que desfilaram por Seul dando a conhecer publicamente o movimento das famílias verdadeiras Música A verdadeira mãe lembrou desta data e convidou os matrimônios para a sede de Chonjongun onde brindou um banquete especial Ela instou as famílias veteranas da comunidade unificacionista de grande trabalho durante 60 anos para que continuem com diligência cumprindo suas responsabilidades como orgulhosas, exemplares, famílias abençoadas Música 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 Amém. 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 O diretor do templo Chongqingwon, Ligisong, foi encarregado de dirigir o brinde pela resolução para fazer tudo possível pela providência de Deus. Amém. Após o banquete, expressaram sua gratidão através de canções do coração. E levaram em seus corações o amor verdadeiro da nossa mãe. Após o banquete, transladaram ao auditório central do edifício Chihunabe, no centro Hyodion Chongjoo Chongbo, para o ato comemorativo de sua bênção. Amém. Em sua oração, o diretor Ligisong orou para que os 124 casais sejam filhos que entendem o coração da verdadeira mãe. Amém. 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 E o presidente do círculo das 124 famílias, Kim Myung-de, deu as palavras de boas-vindas. Amém. Amém. O líder nacional Sean W Assistup parabenizou a todos pelo realizado no início da providência. Os casais protagonistas de haver feito pública a cerimônia de bênção a nível nacional Se determinaram neste dia comemorativo a viver pela restauração da nação Pelo resto de suas vidas A programação da reunião comemorativa concluiu Em um ambiente de júbilo com os três Okman Seis Os seis itinerantes do Chongqingwon visitaram 30 localidades Desde Seul até a ilha de Jeju Durante a segunda e a terceira semana de julho Estendendo aos membros o fogo da esperança Os membros disseram receber a cura espiritual E sentimentos de gratidão e graça Através da obra espiritual do Chongqingwon Obra que fortalece o fundamento interno para o testemunho Durante a Vigília de Oração nº 808 Celebraram os 52 anos da obra de Champion Agora chamada Providência Chongqingwon E oraram pelos próximos seis meses de testemunho Foi uma ocasião para agradecer profundamente a Deus e aos verdadeiros pais Pela bênção de renascer física e espiritualmente Como filhos dos pais celestiais Como fruto do amor divino e da devoção dos verdadeiros pais O pastor veterano Lee Yong-hyun foi convidado a dirigir um revival Na igreja de Bosson, na província de Jong-nam O pastor Lee, com 47 anos de amor incondicional pelos membros Deu um profundo testemunho e inspirou a congregação a produzir milagres Investindo amor e devoção sem reservas A reunião foi uma grande oportunidade Para que os membros experimentassem o renascimento espiritual e emocional Na República Dominicana se celebrou uma cerimônia de bênção Como parte da atividade do Messias Tribal Celestial Vários casais foram abençoados E se compartilhou um almoço Então houve um festival familiar Além do lançamento do período de 40 dias de atividades especiais Até o 11º aniversário da ascensão do Verdeiro Pai Com a meta de expandir a campanha de bênção a nível nacional A marcha Peace Row 2023 pela unificação da Coreia e a paz mundial Se está realizando nas cidades metropolitanas autônomas Sob o patrocínio das autoridades e a entusiasta resposta da população A lembrança do nobre sacrifício dos veteranos da Guerra da Coreia Há 70 anos do acordo de armistício E as mensagens pela unificação pacífica do povo coreano Teve muito eco entre os participantes No dia 19 de julho se celebrou um ato em memória da Guerra da Coreia Em Yonsan Para comemorar o 70º aniversário do armistício O tema do ato foi Replicar o milagre de Berlim na Península Coreana Assistiram mais de 200 pessoas Entre elas Yona Moon Diretora da Primeira Secretaria da Verdadeira Mãe E o Dr. Yang Presidente da UPF da Coreia E o Dr. Song Presidente da Federação Cidadã Para a Unificação da Coreia Embaixadores para a Paz, Patriotas E desse Edao Kido Kano Embaixador da Etiópia na Coreia Que representou os embaixadores dos 16 países Que participaram na Guerra da Coreia A Rota da Paz Um projeto lançado em 1981 pelos verdadeiros pais Para a construção de uma autopista internacional da paz E uma conferência internacional sobre a unidade das ciências Celebre este ano o seu décimo aniversário A Peace Road partiu no dia 24 de julho No Observatório da Unificação do Condado de Gosson Província de Gawon E terminou no dia 27 de julho em Jingak Após cruzar a zona desmilitarizada A Federação das Mulheres da Coreia Realizou palestras sobre a unificação Para a geração chamada MZ A diretora da filial da Federação das Mulheres de Dong-Jak Ressaltou em sua mensagem de boas-vindas Que a jovem geração MZ Será a coluna vertebral da reunificação O mestre de cerimônias foi o escritor Ra Hyun-il Autor do livro A Unificação para Adolescentes Assistiram também reconhecidos desertores norte-coreanos De destacada participação na sociedade sul-coreana Que em suas palestras alentaram os jovens a participarem No movimento unificacionista A Associação Coreana de Religiões Criou uma comunidade de oração Para a Coreia Selecha Unificada E celebrou um serviço na quarta-feira, dia 19 O presidente da associação Li Yong-hung Relembrou o objetivo comum de todas as religiões Então todos os participantes entoaram o hino sagrado unificacionista Que a verdadeira mãe designou como canto de louvor interreligioso Este serviço de adoração revelou a vontade de Deus E revivou os corações dos participantes com cantos A UPF e a Federação das Mulheres do Canadá Organizaram o seminário sobre a visão do Embaixador da Paz para 70 convidados O seminário se enfocou nos valores universais como pedra angular da paz E abordou temas do matrimônio da família e os ensinamentos do princípio divino Uma apresentação sobre a vida e a obra dos verdadeiros pais permitiu Que os embaixadores da paz conhecessem em profundidade E desenvolvessem um forte vínculo com os verdadeiros pais Que dedicaram toda a sua vida para a paz Na realização do ideal de uma família sob Deus A UPF de Burkina Faso celebrou o Dia Mundial do Meio Ambiente Com um ato no qual assistiram mais de 300 pessoas Durante a reunião se levou a cabo uma cerimônia de entrega de prêmios Aos embaixadores da paz No dia seguinte, o iSpeed Burkina Faso organizou um programa de educação do caráter Que permitiu aos participantes compreender os valores da paz E a necessidade de levar uma vida pelo bem dos demais Nos Estados Unidos, a Assembleia Geral do Carpe Convocou o dirigente de 40 filiais locais, membros e voluntários do testemunho Os líderes do centro apresentaram relatórios e resultados das atividades de testemunho No primeiro semestre do ano Seguidamente, o Shiroda Naokini e Atsushi Takino Explicaram o papel do Carpe e animaram os membros a trabalharem pelo bem da comunidade O Departamento das Famílias Abençoadas da Sede Mundial Conduziu um seminário de capacitação correspondente ao terceiro trimestre Para diretores e staff das filiais regionais A reunião começou com as palavras de boas-vindas do diretor Juan Inchung Seguida de palestras baseadas no material de guia internacional Sobre a administração da bênção O significado e o valor da bênção Procedimentos administrativos, tradição E cerimônias das famílias abençoadas Diversos exemplos de assessoria O material será providenciado em espanhol, português e francês Preparando a cerimônia da bênção cósmica de 2024 O Departamento das Famílias Abençoadas da AFRI Organizou um seminário de orientação online Sobre o noivado feito pelos pais No qual participaram 170 pessoas Inspirados pelas conferências do presente regional Do diretor do departamento de líderes jovens Os candidatos da segunda geração Se comprometeram a fazer realidade O futuro, o ideal das famílias abençoadas Tão desejado pelos verdadeiros pais Na Coreia, por convite das igrejas locais O Dr. Song continuou sua turnê nacional Visitando o distrito de Daegu, Kyeongbok, no dia 15 E o distrito de Jeju, no dia 16 Daejung e Kyeongbok, no dia 22 E as igrejas de Sojong e Yun Song, no dia 23 Conduzido a encontros que inspiram a congregação Em meio a este período de seis meses De intenso testemunho para a vitória da visão 2025 Dr. Song colocou ênfase Em que se deve dar testemunho com plena convicção E confiando em Deus e nos verdadeiros pais Finalizando as reuniões cantando a canção da unidade Animados para terem vitória Nos Estados Unidos, 120 pessoas assistiram A cerimônia de dedicação da sala de oração do Chong Siwon Na igreja familiar de Bay Area A cerimônia foi conduzida pelo reverendo Kim Gi-hun Presidente do Chong Yi-won Que falou sobre o significado do templo E destacou o despertar espiritual Que experimentam aqueles que oram ali A cerimônia foi conduzida pelo homenagem E vocês sejam amigos E vocês sejam amschaft tummy- determine É hoje E nós들을‑f unforg descriptions E vocês sejam am damn E você são amequasında E você é um העwo E você é um amigo E você é um amigo E você é um amigo E aí